E aí rapaziada, beleza? Rodrigo de Arara aqui com vocês mais uma vez. Mais uma sequência aí, agora do mestre de Japão. Vou tentar cantar também, mas não vai sair tão ruim, mas tolerem aí as falhas que o importante são os acordes. Valeu! Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem o que de pecado acariciar pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto amor. E o que é o sofrer para mim que estou jurado amor. Sou rei de amor Ai, quanto que Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata a pele Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Faz uma praga e me afaga a pele Cresci em luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés No vencedor Para ser o serviço Ao samurai Aaaaaaah Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pra o que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não amar nem o gostar Assim Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Assim que um dia amanheceu lá No mar alto da paixão Tava pra ver o tempo ruim Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum Devo a crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri A mar é um deserto em seus temores, vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim é um oceano e esqueço que a mar é quase um amor Ouça sem viver se for por você Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Já limpa o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa louca arde de paixão Não há como ir pra decidir Só dizer sim Você adora ao sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desaverse nessa de horror E me remete ao frio Vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá O que te dá Não quebra o calor Sangrage Por favor, me empresta o dragão Faz por ser pendeja pendeja em braio O que você decide se dá ou não